. 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 Valência 1. Hoje o Valência não está acertando o pé. Olha o Luka. Ele está bem marcado pelo número 8. Vem Gabriel. Lateral. O jogo está paralisado. Vamos lá. E o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, gente. Olha o Luka. É o garoto de Ramit É o novo Roberto de Ramit Olha o perigo Lá vai o Dinamite Olha o Dinamite É do Dinamite Eu falei que ele é perigoso 3 a 2 Luka Dinamite Espanhol 3 Ih de novo Ih de novo Estão deixando ele jogar agora Espanhol está vencendo Para o 3 a 2 O garoto Dinamite Foi lá e fez o novo Roberto Dinamite Ainda caprichou nas duas traves Antes que ele empurrar para dentro Caprichou nas duas traves bonito Vamos lá gente Vai Luka Lá vai o Luka de novo Valência O jogador do Espanhol tocou por último Lateral para Valência Valência 3 a 2 Para o Espanhol Pegou mal Aí parou de novo Teve um tempo forçado Porque estava A iluminação não estava legal Agora mais uma pausa Vamos para o break Tomar um café Uma Coca-Cola Daqui a pouco O restante está partindo O restante Segura o tempo Voltamos Depois do break Daqui a pouco O bicho pega O bicho pega O bicho pega